e hoje não sobrou nada hoje não sobrou comida hoje e agora elenio que você vai levar para os cachorrinhos deixa eu falar com vocês uma coisa quando não sobra comida das marmitas eu levo para os doguinho assim mesmo olha aí vou colocar aqui nas sacolinhas e também vou colocar um potinho de água gente nem estudo que eu faço que eu ajudo o próximo eu gravo tem coisas que eu faço que eu não gravo não precisa ser gravado a comidinha dos cachorrinhos se vocês virem aí na minha conta tempo há anos que a gente ajuda os cachorrinhos né e hoje não tem comida sobra hoje quando não tem comida sobra os cachorrinhos ganha comida do mesmo jeito comprei o meu dinheiro e vou levar assim mesmo para eles porque é assim que a gente faz entendeu fazendo bem sem olhar quem embora encher a sacolinha dos cachorrinhos aí eu coloco um pouquinho de ração para cada cachorrinho na sacolinha também e é assim que a gente consegue fazer o bem sem olhar quem os bichinhos também precisa comer né gente e nem sempre precisa ser filmado né precisa ser gravado hoje eu tinha para comprar a raçãozinha deles quando eu não tenho eu levo comida mesmo e estou aceitando doações de ração tá bom para vocês me ajudar com o doguinho abandonado de rua porque juntos somos mais forte um pouco com deus torna muito fiquem com deus tchau